Alô, nossa, que bonito a minha voz soando nos dois lados. É tão bonito, é assim, é que eu tenho uma banda de heavy metal, né? A gente faz show em palco, nos palcos eu não tenho retorno tão bom que nem eu tô tendo aqui. Que emoção! Bom, boa noite, pessoas, ou boa madrugada. Anny, vocês estão pegando café lá, né? Já tá pegando café, bom, tá. Bom, antes de eu começar, primeiro eu quero saber quem aqui já trabalha ou pretende trabalhar na área de TI mesmo, TI em geral. Boa. Quem daqui trabalha ou pretende trabalhar com programação? Beleza. Porque o que eu vou falar aqui, pra quem é programador, é bom, eu vou dar uns toques bacanas, eu vou até dar uma mergulhada ali nos tópicos mais obscuros. Se você não é programador, mas você é da área, então você ou trabalha ou conhece os amiguinhos programadores. Então, quando começa a rolar aquela desculpa, a culpa é sua ou não, a culpa é minha, você pode ali dar uma ajudinha. Pô, você deu uma olhada aqui, você deu uma olhada ali, né? Até porque, e eu posso falar, porque apesar da minha cara de criança, eu sou dev faz mais de 10 anos. E não interessa quantos anos eu tenho. E a questão é que deve, às vezes, é meio, como eu posso? Eu ia falar meio tirabesta, mas é meio grosso falar assim, né? É meio cabeça dura. Então, é difícil ele parar e olhar o que ele realmente está fazendo. Geralmente a culpa é da biblioteca, na minha máquina funciona, blá, 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 blá. Alguém que está aqui chegou a ver a palestra do Eric, que foi hoje mais cedo? Boa. 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 Teve uma hora lá que ele até ficou comentando que ele estava preocupado com o tempo de resposta. Aqui eu vou tratar de alguns assuntos que têm a ver com o tempo de resposta. Porque quem realmente se importa com o trabalho que está fazendo, se preocupa com esse tipo de coisa. Essa foi Jo. Esse passador é novo, né? Ele é muito botão. Basicamente, esse arroba aí, eu estou em todo lugar. Está em Instagram, Twitter, GitHub. Sei lá, se tiver minhamãe.com.br, eu respondo por esse arroba aí. Eu sou lá de São Paulo, hoje eu sou arquiteta de software e deve no Senha Segura, que é uma empresa brasileira que trabalha com segurança de software. O que é uma coisa meio difícil de se achar no Brasil. A gente constrói um sistema de segurança. Não é que a gente acessa a API ou faz pen test, tá? Então, eu trabalho com o AppSec hoje. E eu sou lá de São Paulo, eu sou evangelista do PHP SP e do PHP Women. Como vocês devem imaginar, minha especialidade é PHP, mas eu programa com aquilo que cai na mão até porque é divertido. Então, quem não trabalha ainda com TI, vai passar por isso. Quem já trabalha, já deve ter passado umas 477 vezes. Imagina lá, você está trabalhando e aí era uma vezinha lá, uma aplicação web. E aí você tem um backlog. Ou seja lá como você chama, é um Kanban que tem os to do, é uns e-mails que você recebe, é ticket, é whatever. E aí você, pô, eu tenho um backlog, você senta lá com o PO, quem é responsável pelo produto, você vai ver o que você precisa fazer. Então, geralmente você tem uma iteração, um sprint, um bloco de desenvolvimento, um blá, um nome que você quiser dar. E aí o que acontece? Esse desenho até aqui, para quem não conhece, é um desenho simples de Scrum. Que significa aqui, peguei o backlog, iterei, entreguei, testei, fiz o que é, vou fazendo. E aí você, pô, duas semanas ali ralando, que você vê, puta, não vai dar para entregar, não vai dar tempo de fazer teste, aí você faz uma hora extra e tal. Aí você entregou, aí você olha o backlog. Porra, eu tinha feito as testes. Aí você olha de novo para o backlog, depois de 30 minutos, você, putz. E aí você olha de novo para o backlog. E ele não para de crescer nunca. E o que acontece quando você começa a ter um backlog desse tamanho, você tem as mesmas duas semanas para entregar? Você para lá e fala, pô, vou fazer do jeito que dá. Quem nunca botou no código ali um barra, barra, to do? Preciso fazer isso de um jeito melhor. Eu viro e mexo, eu faço isso. Pô, era melhor não usar um array, era melhor não fazer não sei o quê. Porque você não tem tempo de trabalhar o que você está fazendo. E aí, você está lá suando e codando. Eu gosto muito dessa imagem que está aqui, porque se vocês repararem, ela é errada em muitos níveis. Primeiro que o cara está no Macbook, apesar que alguém teve o cuidado de apagar ali a marca. Nesse Macbook, ele está usando Windows. E a linguagem está da direita para a esquerda. Tipo, a identação toda. Não é, nossa, ele é um árabe e a literatura está da direita para a esquerda. Está invertido, está esperado. E é basicamente assim que a nossa cabeça termina. Quando é sexta-feira, oito da noite, tudo que você quer fazer é ir embora. Mas seu chefe chega sorrindo, pô, gente, eu vou pedir uma pizza. Aí você fica, eeeh, pizza! Porque você só vai sair de lá às onze, doze, duas da manhã. E aí você vai trabalhando assim, você fala, pô, beleza, vida de TI, trabalha assim. A galera de infra fica esperando. Você abre um ticket de mudança, tem o deploy, o deploy dá errado, e vai. Aí, alguém fala, ponta, a resposta está meio lenta. Aumenta a máquina lá. Num mundo de Azure, de Google Cloud, de Amazon, hoje, máquina, ela é descartável. Até a galera que começava, costumava trabalhar com infra, faz e sabe que vai jogar fora no próximo deploy. Alguns dos métodos mais avançados de deploy, de DevOps, que é, DevOps, não me matem, DevOps é cultura, eu sei, mas vamos, né? Mesmo para quem trabalha com isso, sabe que máquina, é só você, você entra no painel, dá dois cliques, você tem uma máquina nova. Ou você sobe um, aumenta a RAM, aumenta o processador e quase sem downtime. E você fala, pô, que coisa linda. Esse aumenta a máquina lá é o que a gente chama de escalonamento vertical. Você tem a mesma máquina, você aumenta a capacidade dela. É um termo fresco para falar, aumenta a máquina lá. E aí, beleza. Você tem seu servidorzinho aqui, gosto muito dessa imagem. Quem é da época que os servidores eram assim, né? É. E aí, você tem seu servidorzinho lá, você dá dois cliques ali, dois cliques e modo de falar, né? Quem mexe no painel da AWS sabe que aquilo é absurdamente confuso, vamos, né? Pá! Nossa, eu tenho um puta de um servidor agora. Eu tenho duas vezes mais core, eu tenho três vezes mais RAM, eu aumentei a capacidade de I.O., aumentei a capacidade de networking, vou sofrer menos. Aí, você passa mais duas semanas e alguém fala, cara, ainda está meio lento. Pô, bota uma máquina lá. Você vai nos mesmos dois cliques. Esse é o famoso escalonamento horizontal, não é? Você já tinha seu servidorzinho lá, você bota mais um, só que não é mágica. O que você precisa fazer? Você vai ter que botar um load balancer ali no meio do caminho. Por quê? Você vai distribuir horizontalmente. Isso aqui, nossa, isso aqui é aquela coisa, quem nunca passou por isso, de falar, pô, botei as máquinas, botei um load balancer, vai facilitar tudo. De repente, você vê que 50% das sequestras funcionam, 50% não. Porque você botou o load balancer e não pensou na estrutura do software por trás para lidar com, 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 eu ia falar, mantenação é ótimo, né? Com a manutenção de sessão. Como é que você lida com sessão de usuário quando as sequestras são distribuídas? Como é que você garante que o cara vai acessar a mesma máquina? Vai ser sempre redirecionado para o mesmo cara. É aqueles problemas que você só para para pensar depois que você fez. Isso. E aí, pô, beleza, botei mais máquina, aumentei a máquina e nunca mais a gente teve um problema. É, será? Você deve. E aqui eu vou apontar o dedinho na cara de quem trabalha com desenvolvimento. Se você não trabalha com desenvolvimento, você vai entender algum desses assuntos porque você é aquele cara que olha de fora e você, hum, você parou para pensar nos deadlock que a gente pode ter aqui? Porque o nosso network não bate? Você que coda, você já parou para analisar o seu código? E aqui eu não estou falando de, de, de linting, de styling. Eu estou falando código mesmo. Você sabe o que você está escrevendo? Banco de dados. Porra, toda aplicação tem um banco de dados. Não importa qual banco de dados você vai usar. Eu não quero saber se é Cassandra, se é Mongo, se você está usando um arquivo TXT, se você está usando espaço de memória, por favor, não façam isso. Mas vai que, né? Tem um banco de dados. E necessariamente a sua aplicação vai ter que buscar algum tipo de dado. Você já parou para pensar de quais tabelas você precisa quando você vai fazer um select, que seja? Porque hoje é muito fácil, né? Você bota um debol ali, uma camada, um URM, uma camada de abstração do banco, você nem para para olhar o que você está fazendo. Você dá um new, você manda fazer um select, eu quero dar um select from usuários. Você não para para pensar nas opções que você tem para fazer essa query, se você vai trazer, se tem join, o que você vai trazer? Para para pensar antes. Porque às vezes você vai acessar 30 tabelas que você não precisa. E a gente não para para prestar atenção nisso quando a gente vai escrever uma linha de código. Como essas tabelas que vocês vão acessar estão estruturadas? Eu sei que ninguém é DBA. Você trabalha o DBA, o DBA que tem que saber onde vai ficar o índice e etc. Mas você da vizinha que vai fazer o select, você tem que saber que dependendo da tabela que você vai acessar, se tem muitos dados e os indexes não são bem feitos, você vai levar uma cacetada de tempo para trazer às vezes uma informação simples. Tente usar os campos que tem index, mesmo que não seja o campo que você vai retornar para o usuário. Como você constrói as suas queries? É tipo, select asterisco from, você vai botar um where, você vai usar o join, você vai usar um inner join, um alter join, um join join, que tipo de join você vai usar? Tem muitos joins? E isso é uma receita do fracasso. Você entra no banco, aí você precisa fazer um select. Pô, eu quero trazer o histórico de pedidos desse usuário no meu e-commerce. E aí você abre a query, você tem 30 linhas, com 4, 5, 6 joins numa query só. Mano, se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Não você, para e pensa, por que eu preciso fazer isso? Não tem outro jeito de eu lidar com esses dados? Não dá para fazer uma tabela só de leitura, talvez eu não tenha que reestruturar meu banco, né? Mas enfim. Você está fazendo um único grande insert ou vários pequenos inserts. Eu tive um problema num sistema que nem era tão parrudo assim, porque a gente tem mania de pensar que se você quebrar, pô, eu vou facilitar, eu vou diminuir o processamento, eu vou fazer vários insertzinhos assim, ó, e aí vai ser mais rápido. Não vai, amiguinho! Você trabalha com banco de dados e não estuda as tecnologias que você usa. O insert maior, o banco de dados, principalmente se for mais SQL, ele lida muito melhor com o insert grande do que vários pequenos inserts, porque ele faz uma reserva de memória. Tá? Quantas requisições por banco, ao banco, né? Por banco, ao banco por minuto você faz. E sabe por que isso é importante? Porque a IO estraga toda a sua aplicação. Eu já tive problemas, sabe aqueles problemas que você vê na faculdade, que você acha que você nunca vai ver? Deadlock starvation, que são só os nomes bonitos. Eu vi isso acontecer porque as pessoas não prestaram atenção em como elas estavam fazendo as requisições, e aí o mesmo banco se travou por causa dos locks que ele mesmo colocou. E ele estava tentando se acessar muito rápido sem precisar. E aí o sistema todo morreu. Aí, pô, não sou DBA, mas vou prestar atenção nessas questões na minha linha de código. Aqui não tem desculpa. Prepared Statement. Prepared Statement nada mais é que um nome bonito para falar template de query no banco, tá? O que é um Prepared Statement? Aqui eu tenho um exemplozinho. Eu estou usando variáveis ali do PHP, porque é a linguagem que eu mais uso, mas o que eu vou falar aqui serve para absolutamente qualquer linguagem, absolutamente qualquer URM que você for usar, tá? Isso é uma query em que eu estou trazendo o username buscando no OR aqui, tá? A única coisa que vocês vão prestar atenção, tinha um sinal de dinheirinhos ali, que é a variável. Aquele administrador ali é uma variável, mas por algum motivo ela sumiu. Mas vamos imaginar que ela está lá. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Se vocês verem ali username, dois pontos usuário, ou username igual a variável administrador, eu não estou passando os valores direto na query. Eu estou passando dentro do meu código uma string. E aí, o que que eu faço? Eu faço um bind value, tá? O que que é o bind value? Eu vou falar para o meu código, e aí eu não quero saber que linguagem você está usando. Você está fazendo bind de valor no seu prepared statement. Isso existe em qualquer linguagem. É só você botar no Google, olhar o manual que vocês vão ver lá, tá? Eu estou falando que essa minha string, dois pontos usuário, aqui, tá? Ela vai receber o valor da minha variável username que em algum lugar eu declarei no meu código. E ali embaixo, a mesma coisa. A administrador vai receber admin. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando você faz um prepared statement, e aqui é banco, tá? Não é linguagem de programação. Um prepared statement direto no banco faz com que o banco reserve os recursos necessários que ele precisa para executar aquela query. Mesmo que você não tenha passado o valor. E tem muito dev que não sabe disso. Não é só uma questão de SQL injection, que agora a segurança é a moda, né? Nunca havia. A pessoa não sabe ligar o computador direito, não sabe dar um apt-get update no Linux que você quer trabalhar com segurança. Tá fazendo errado, amiguinho. Vamos para o básico, não é? Alguém fez uma cara triste lá no fundo. Desculpa se eu te ofendi. Mas é verdade, tá? Além de SQL injection e outros problemas de segurança que você precisa fazer, você está aumentando o tempo de resposta do seu banco. E por quê? Você faz um prepared statement também, você pode usar esse mesmo cara, você pode chamar essa mesma variável query com vários outros valores para as variáveis. ele é reaproveitável. Por quê? Porque aquilo já está no estado de memória do banco. Então, o banco só vai recebendo as variáveis, é isso que o ORM de vocês vai fazer, tá? Vai recebendo as variáveis e vai passando só os valores para o banco. Ele recebe no prepared statement e executa. Aí a gente tem, pô, banco, beleza, vou prestar atenção nisso. Aí a gente tem um probleminha maldito chamado cash. Que também é outra coisa que até pouco tempo atrás era moda. E isso deu tanto problema para tanta gente que agora as pessoas quando falam de cache já tentam pensar em outras alternativas, né? Qual que é a questão do cache? Primeiro ponto importante, o que você vai fazer cache? Por que a galera fala, pô, está lento aqui, eu vou botar um cache. Joga tudo num CDN. Aí você começa a acabar com todos os seus deploys porque você não atualiza os assets, não atualiza JavaScript, não atualiza CSS, porque não tem timestamp, porque está cacheado. Você cacheou no client, aí você não sabe, você não tem controle do que o carinha vai fazer ali no navegador, não é? Coisas que você pode cachear que são úteis e relativamente simples de fazer e melhoram, sei lá, 30% da performance da sua aplicação. Estatísticas tiradas da minha cabeça. Buscas frequentes no banco. Se você faz a mesma busca com valores que não mudam muito, você tem um valor que muda, sei lá, uma vez por hora. Que é a atualização da quantidade de acessos do usuário X que está numa filial e a pessoa responsável por verificar isso necessariamente só faz isso uma vez por hora que é quando ela gera os relatórios. Ué, faz cache disso. Aí a única coisa que você vai fazer é ter que verificar antes se teve uma atualização de dados para enviar atualizado. Se não, cache. Objetos. Sim, não importa a linguagem que você usa. Você tem um meio de você fazer cache dos seus objetos. A gente tem opcache e outras coisas no PHP. Eu sei que existe para JavaScript porque eu já usei, mas eu não lembro o nome, eu confesso, em Node.js. Python também tem. Então é só pesquisar como cachear os seus objetos. E você pode cachear, inclusive, responses inteiras de uma API. Nossa, mas por que eu vou fazer isso? Amigo, se você não vai ver várias vezes se é uma informação que não muda, tipo o nome da pessoa. O nome da pessoa só vai mudar se ela casar e se ela ainda quiser fazer no cartório. Se ela não fizer no cartório, também não vai mudar. Se você vai fazer uma request para puxar o nome do usuário, cacheia ela. E aí você, uma vez por dia, faz um warm de cache que a gente chama para buscar a informação certa. Como e onde você pode fazer isso? Memória. Você pode fazer cache em memória. Assim, né? Tem muitos problemas, inclusive, de segurança. Fazer um memory, um buffer overflow, isso aí é da hora porque você pega todos os dados que estão lá. Mas isso também vai custar muito do seu servidor. Ai, mas eu não sou de infra. Não interessa. Você não está sozinho no mundo. Alguém de infra vai ter que lidar com isso. Então, pensa que isso vai melhorar seu código também. Tá? Você pode cachear em memória. Você pode usar um serviço. Por exemplo, o Redis, que eu devo dizer que é meu preferido, porque ele é muito simples de instalar. Ele tem live para praticamente qualquer linguagem. e ele é feito em C. E ele é muito simples. Ele, inclusive, pode ser usado como banco de dados, tá? Não façam isso se vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Mas ele é um banco de chave-valor. Por isso que ele é muito usado para cache. E ele é muito rápido. E ele é relativamente simples também de você fazer atualização no cache. Você pode fazer cache também em disco. Eu não preciso... O próprio Linux costumava fazer... Hoje ele não exige tanto, mas a partição de swap do Linux é um cache em disco. Porcamente falando, não é? Você pode fazer isso também. Os dados já estão lá mastigados da maneira que você quer e você busca dali. Cuidado. O que é tão importante quanto como. Porque se você cachear o que você não precisa, você vai ter gastos financeiros gigantes com serviços. Você vai ter um... O que você achou que ia facilitar o acesso da sua aplicação em performance pode piorar. Porque gravar cache da maneira correta não é fácil. Tá? E o como. Porque o cache tem um grande problema que é como você limpa o cache. Todo mundo quando vai fazer cache fala, pô, vou botar um CDN, vou subir um registro, beleza. E aí ninguém para para pensar que aquela informação vai ter que ser atualizada. E aí? Eu já vi muita gente quebrar a cara, inclusive pós-deploy, porque por algum motivo passou nos testes, aí você só vem em produção. que a hora que você vai usar o carrinho da compra, por exemplo, os valores não estão sendo atualizados. Porque a pessoa resolveu cachear os assets do carrinho e acabou mandando a página inteira sem prestar atenção. Não façam isso. E outro problema inverso. Pô, beleza, eu tenho que limpar o cache. A pessoa limpa, aí o usuário acessa e não aparece nada na tela. Porque o sistema estava dependendo do cache. Eu já vi isso acontecer em sistemas grandes. de empresas grandes, que eu não vou falar o nome porque eu não quero sofrer processo. Mas eu tinha que consumir a informação deles e eu caí em várias situações dessas. E aí? Beleza. Pô, eu falei de banco, de cache. Pô, eu vou aumentar a máquina lá na AWS, que é só dar um clique. Mas e o seu código? Você já parou para prestar atenção como você trabalha aquilo que você está desenvolvendo? E aí? Poxa, ela vai falar de clean code, vai falar dos if, if nestado, que a gente chama, if dentro de if, for, pô, eu tenho que prestar atenção. Você já parou para pensar em algoritmos? A lógica que você usa? Mas assim, parar para pensar de verdade. Pô, como é que eu vou resolver esse problema? Sabe por quê? Porque deve ter mania. E aí vocês podem cutucar os amigos deve de vocês. Eles vão ficar incomodados quando falar. Porque geralmente quando a gente se irrita é porque tem verdade e a gente não quer admitir. Deve ter mania de ver umas soluções ali fancy, que olha, nossa, que bonito. Eu vou usar essa camada de abstração e eu vou usar esse algoritmo de sorting que é bizarro ou uma recursão maluca. Aquilo vai consumir recurso totalmente desnecessário porque uma solução simples era mais rápida e mais efetiva. Então, eu vou falar de um carinha que se chama Big Yo. Alguém aqui conhece Big Yo? Aqui é a parte, vocês podem chorar um pouquinho, tá? Big Yo é uma coisa simples. Big Yo é uma notação de funções assintóticas para vocês calcularem o top e o baixo de performance. Pronto? Posso acabar aqui? Não. Big Yo, ele é muito usado em análise algorítmica porque ele faz uma análise dado um determinado se você escrever uma função tipo, vou soma. Soma de três números. Aí você tem lá sua funçãozinha soma. Dado o valor que eu colocar para ser somado, esses três números, eles são inteiros. Qual o tamanho deles? É um? É dez? É mil? É um milhão? Dado o tamanho desse valor que eu vou passar para a função, qual o tempo máximo de processamento que eu vou ter baseado no tamanho do meu argumento. Nossa, mas isso é besteira, né? Tem muito sistema sofrendo disso só porque a pessoa... Você não precisa estudar nos mínimos detalhes e a matemática ela é meio pesada e tal, mas vai fazer diferença. Fibonacci. Quem aqui já ouviu falar da sequência de Fibonacci? Isso aqui é um desenho relativamente simples de como você monta a função de Fibonacci. e aqui eu não estou nem considerando programação ainda. Pô, eu tenho três linhas. Agora, se tiver algum matemático aqui, eu vou explicar porcamente, o cara vai ficar puto. Não fique, tá? Eu tenho três linhas aqui. Se o meu N for zero, resultado é zero. Sempre. Se o meu N, N, é o argumento que eu estou passando para a minha função, tá? Se meu N for um, meu resultado sempre vai ser um. Vocês podem sentar e fazer o teste de mesa que a gente fazia na faculdade, escreve no papel e tenta calcular Fibonacci na mão que vocês vão ver que é aqui. E ali na terceira linha é o último caso que é, se não é zero e nenhum, se meu N a partir de um, sempre maior de um, intervalo aberto, o meu Fibonacci vai ser essa função de N menos um mais a função de N menos dois. Meu Deus, matemática na escola. É horrível de ler função matemática. O que que isso significa? Significa que se meu N for três, eu vou calcular Fibonacci como? Eu vou ver, eu vou vir nessa tabelinha aqui e vou ver três. Pô, três é maior que um, então cai nessa última linha. Como é que eu calculo? É N menos um, três menos um é dois. Aí você vai anotar ali, dois. Mais N menos dois. N menos dois, N é três, N menos dois dá um. Um eu tenho aqui. Então eu já sei que essa parte aqui é um. Beleza, eu tenho um resultado. Então aí aqui eu caí de dois. Aí o que que eu faço? Eu entro de novo. Dois, não tem, então dois é N menos um mais N menos dois. Isso vai fazendo até chegar no resultado. E aí essa é a soma final. Nossa, mas parece complicado. É, se você for somar três números, se eu te der pra fazer o Fibonacci de cem, é muito mais fácil você seguir aqui, né? Que é a lógica que a gente vai fazer na programação. Aqui um exemplozinho simples de como alguém calcularia Fibonacci. Eu tenho ali get Fibonacci e eu passo um número. Se o número for menor ou igual a um, eu retorno o próprio número. Pô, se é zero é zero, se é um é um, faz sentido. Se não, eu dou um get Fibonacci número menos um, get Fibonacci número menos dois, que é só a forma programática daquilo que a gente viu ali. Qual que é a questão disso aqui? Desenvolvedor adora fazer isso. Sabe por quê? Porque você fala, gente, eu estou usando recursividade nos meus problemas, parece chique, parece que você manja muito, nossa, porque eu faço isso. Porque assim, é difícil. Quem aqui já fez exercícios de programação com recursividade, sabe que é difícil você fazer direito. Porque é muito fácil você fazer cagada. Então é tipo, nossa, resolvi com recursividade, isso aqui funciona. É lindo. Aí vamos fazer, vamos fazer o cálculo pelo Big O. O Big O, ele vai levar em consideração quantas vezes aquelas linhas da sua função vão rodar dado o valor que você colocou. E aí você pode fazer na mãozinha mesmo. Pega o papelzinho e vai pensando, pô, input N, eu não sei. Se meu N for zero, eu vou rodar duas linhas, que eu tenho o IF e o meu retorno. Duas linhas. Se meu N for um, a mesma coisa, porque está no primeiro IF. Se meu N for dois, opa, aí o que eu vou rodar? Eu vou rodar as três primeiras linhas, porque eu tenho que fazer o IF, o segundo IF e o cálculo de baixo, mais T1, mais T0. Por quê? O três vai cair no recursividade em que eu vou rodar de novo para o N igual a um e depois, para o N igual a dois e depois para o N igual a um. E aí você vai fazendo a conta e vai ficando muito complicado. Aí se você for calcular até o final, você chega aqui que T de dado Dn igual a zero, N igual a um, Tn igual a dois. E tem uma outra linha que não coube aqui, que é a final de Tn, ele é muito longa, que cai exatamente na linha. Tn igual a três, mais Tn menos um e Tn menos dois. aqui. Isso aqui podia ser programação, mas não é. Se você for fazer faculdade de matemática, você vai ver isso aqui também. Então, sempre para T de N, eu vou ter dois ou um, esta coisa bonita aqui. Se IF de N menos um, vou lá. Isso aqui foi uma matéria na faculdade que chama análise algoritma que todo mundo bombou. Eu consegui passar na média e quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei. E aí você olha e fala, pô, é um jeito muito bonito de falar que uma função recursiva funciona, né? É. Se a gente tiver um processamento de um gigahertz, nossa, mas a gente não tem computador, tá? Você vai querer fazer umas brincadeiras com Arduino ou Raspberry Pi. Você vai esbarrar nisso aí. A gente ia levar mais ou menos 56 mil anos se você tentar calcular Fibonacci de 100 com aquela função, aquele mesmo código. Vocês podem testar. chega aí nos computadores, fecha o LOL e vai abrir o editor de código e joga lá em JavaScript mesmo. Escreve aquela função e joga T de 100. A máquina vai travar. Isso porque eu só estou calculando Fibonacci. Imagine isso numa aplicação de produção séria em que às vezes você tem que fazer processamento batch, você tem que calcular valores, você vai trabalhar numa fintech, aliás, qualquer empresa que tem sistema em produção, você cai numa porcaria dessa é risco para o negócio. E aí você pode fazer na mão e somando até o final para ver como vai dar certo. Mas e se eu fizer de outro jeito? Se eu escrever essa mesma função getFibonacci usando array, você vai olhar ali Fibonacci 0 Fibonacci 1 e aí olha o que que eu faço. Eu rodo um for baseado ali no meu número e eu vou somando os valores no meu array e eu retorno o valor dado daquele número no array. Aí você pensa, puta que sujeira. Eu estou fazendo um array e eu estou criando uma entrada no array para cada valor, para somar cada um e depois retornar dentro desse array o número que eu passei. dev não faz isso porque fica muito feio no código, né? Detalhe para quem é dfphp eu vou falar daqui a pouco. E aí, pô faz o cálculo das linhas de código ali, ó. t de 2 eu sempre vou rodar 4 linhas. Diferente ali se você fizer a recursiva que você tem casos em que você roda 2 só você no mínimo sempre vai rodar 4 linhas de código. E aí o que que tem? se eu tiver o meu n for 2 eu vou rodar 4 mais 2 linhas que é o for dá 6. Se for 3 eu vou rodar 4 mais 2 linhas mais 2 linhas que é a quantidade de vezes que o meu for vai rodar. E você vai assim. No fim você chega aqui, ó. t de n igual a 2n mais 2. Isso é muito mas muito mais rápido que você entrar recursivamente em t de n. E aí uma observaçãozinha para DevPHP que eu faço questão de falar porque a galera critica muito o PHP e aí a galera quer defender o PHP aí você vai falar com os DevPHP nem os DevPHP sabe como o PHP funciona aí fica difícil, né amigo? Não existem Arrays no PHP todo Array no PHP na verdade é uma Hashtable você não sabe o que é uma Hashtable bota a bunda na cadeira e vai estudar, tá? Ou seja você usar Arrays no PHP é um pouquinho mais custoso que você usar Arrays em algumas outras linguagens para ele poder fazer a relação chave-valor que é basicamente uma Hashtable e bom puta eu falei de Big O eu falei como é que vocês podem prestar atenção para para pensar em como se acessa o banco vamos tentar pensar em Cache não tem um slide específico sobre isso apesar de eu ter falado de Big O mas conhece a linguagem que vocês usam para achar os melhores caminhos dentro dela e assim eu preferi não me aprofundar mais em Big O porque eu sei que isso dá um nó na cabeça eu estou vendo as pessoas chorando o suor aqui enquanto eu estou falando disso mas de tudo que eu falei se você não trabalha com programação se você não quer trabalhar com programação se você achou que foi tudo ladainha eu peço que vocês só se lembrem dessa última parte da palestra tá? a gente aqui trabalha com tecnologia quem não quem está sentado aqui apesar que todo mundo aqui falou que trabalha com tecnologia mas quem está aqui não trabalha com tecnologia mão na massa está envolvido com ela é só você ver o que está acontecendo aqui vocês estão aproveitando a internet tem cabo passado tem ponto de rede tem computador e a gente pode não ter super poder no mundo real porque isso é coisa de quadrinho mas nos quadrinhos tem super poderes que são tecnológicos e esses super poderes a gente tem porque vocês podem em qualquer workshop que está rolando aí ou que rolou durante o dia você pode ir lá na área de makers que tem lá fora os caras estavam usando uns robôs que copiavam os movimentos das mãos das pessoas mecanicamente tá? eu nem cheguei ainda no ponto de falar de inteligência artificial é reconhecimento mecanicamente de você pegar o negócio na mão e mexer você faz o que você quiser com tecnologia você pode automatizar as luzes da sua casa você pode você pode automatizar a entrada da porta da sua casa colocar digital você pode programar um e-mail para ser disparado automaticamente programar até o telegram agora atualizou e tem schedule message tá? então você faz absolutamente tudo só que quando a gente está aqui no meio às vezes parece que a gente não para para pensar que não é todo mundo que trabalha com tecnologia não é todo mundo que sabe fazer isso que a gente sabe ou que a gente está estudando para saber fazer que é pegar a tecnologia e usar para fazer qualquer coisa até porque a gente sabe não é fácil você tem que estudar você tem que praticar e você vai fazer muita cagada ainda até você fazer as coisas do jeito certo então a gente tem um super poder do mundo real que é fazer coisas então usem ao favor de vocês e usem ao favor do mundo usem ai mas open source é feio não sei o que cara vocês podem procurar open source initiative eles se unem ou tentam reunir todos os processos open source que existem no mundo e você fala ai mas o PHP é open source as libs que eu uso no Node são open source GitLab é open source sim isso que você usa como deve mas se vocês derem uma procuradinha inclusive no GitHub existem programas por exemplo do Large Hadron Collider que são open source e sabe o que é aquilo? aquilo é um sistema para calcular para ajudar a calcular partículas metafísicas e está open source você acha em C você acha em Python você acha em Java você acha em Lua você acha em qualquer coisa tá? o programa o Boink o Boink em que você pode jogar na sua máquina quando você não está usando para usar ajudar a calcular genes cura do câncer usar processamento distribuído está open source também inclusive eles estão com uma iniciativa incrível de rodar em Docker e o Dockerfile deles também está open source então não me vem com essa de ai mas as libs que eu uso já são open source porra dá uma olhada dá uma força para os caras ajuda a compartilhar ajuda dá para aprender você vê código dos outros e você ajuda a escrever então usem o superpoder de vocês para coisas que realmente valem a pena porque é muito fácil você botar a bunda na cadeira e entregar o seu trabalho para um cara que não tem nada a ver com você você está entregando para o outro você não está fazendo para você você não está fazendo para ninguém por que você está sentando e está acodando se você pode fazer muito mais e era basicamente isso que eu queria falar então olha eu gosto muito de sistemas distribuídos segurança trabalho com AppSec também falem comigo no Instagram no Twitter a palestra ela já está online se vocês quiserem pegar alguma referência alguma análise de Big O podem vir falar comigo podem inclusive falar mal eu não me incomodo eu juro porque eu sempre choro escondida no banheiro então ninguém vai se sentir mal com isso e muito obrigada por vocês terem passado esse começo de madrugada aqui comigo e façam a tecnologia façam algo útil com a tecnologia obrigada se alguém tiver alguma pergunta tenho minutos só não façam perguntas difíceis porque eu vou ter que falar que eu não sei responder e eu vou ficar triste mentira obrigada 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 Obrigado.